O Bolsonaro faz um negócio de imbroxável que é pra distrair. Aquilo ali é pra causar distração. E o Lula fica... Ele falou ontem, imbroxável. Bicentenário da nossa independência. Não vai ter outro. 200 anos de independência, só comemora uma vez. Perdeu a oportunidade de fazer um discurso histórico. E do outro lado, você fica o Lula, vai dar entrevista. Ele sempre repete algumas frases, né? Eu tô com tesão de 30. Eu quero saber do tesão do Lula, do imbroxável do Bolsonaro. Eu quero saber de Projeto de País. Eu quero saber de proposta. Eu quero saber do que cada um vai fazer pra resolver o problema da educação pública. Tem gente morrendo na fila, esperando a cirurgia. Vai ficar brincando de imbroxável com tesão de 30, com não sei o quê.